Olá, sou a professora Gal Cury da pós-graduação da Unifor e queria te convidar para conhecer o nosso novo curso, Data Driven Marketing, um curso altamente sintonizado com as novas demandas de mercado. Eu vou te dar três razões para você se inscrever nesse curso. Motivo 1 é o próprio nome do curso, Data Driven Marketing, ou seja, o Marketing Orientado para Dados. Hoje a gente não consegue pensar em Marketing em Estratégia sem a gente usar os dados. Então vocês vão conhecer essa visão de como transformar os dados em estratégia. O segundo motivo é pela maneira como a gente configurou o curso. O curso é dividido em módulos em que vocês vão entender sobre Marketing em Estratégia, Inteligência de Mercado, Business Intelligence, vão conhecer algumas ferramentas de Inteligência Artificial. E aí a gente consegue ter uma visão como um todo de como é que Estratégia e Marketing se comportam nesse ambiente orientado para dados. E o terceiro motivo é o próprio corpo docente que a gente conseguiu trazer. Professores altamente experientes no mercado, com ampla experiência no que eles fazem e ao mesmo tempo com uma forte base teórica. Então vai ser esse conjunto de razões é único para você se inscrever no Data Driven Marketing da pós-graduação da Unifor.